Manga é tão deliciosa! E eu? Um morango, um morango sim sou eu Sou o doce ou azedo mas depende No sorvete ou vitamina posso ir Prove sim, prove sim e aprove Mamãe, eu quero mais! Sim! Oh, delicioso! Que delícia! Maçã, 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 maçã sim sou eu Sou doce ou azedo mas depende No sorvete ou vitamina posso ir Prove sim, prove sim e aprove Lucy! Meu bebê! Oi! Vávã! Vou te mostrar uma fruta que eu gosto muito! Uma banana, uma banana sim sou eu Sou doce, sou doce, sim sou doce No sorvete ou vitamina posso ir Prove sim, prove sim e aprove Viu? Viu? Banana é a melhor! Sim! Tem certeza? Vávã! 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 Melancia, melancia sim sou eu Sou doce, sou doce, sim sou doce No sorvete ou vitamina posso ir Prove sim, prove sim e aprove As frutas são as melhores! Eu as amo! Por favor, traga de volta coisas da mesma cor dessas malas Malas mágicas coloridas A maçã na árvore é vermelha Sim, ela é vermelha O caminhão de bombeiro na estrada é vermelho Sim, ele é vermelho Com o hidratante e o semáforo Eles são vermelhos, sim, todos vermelhos E a mala está cheia de coisas vermelhas Sim, oh sim, oh sim Bom trabalho, ovo! Essas coisas vermelhas são lindas! O limão amarelo na árvore Sim, o limão amarelo O táxi amarelo O táxi amarelo está na estrada Sim, ele é amarelo Como a banana e o abacaxi Eles são amarelos, sim, todos amarelos Minha mala está cheia de coisas amarelas Sim, oh sim, oh sim Essas coisas amarelas são demais, não é? O pepino na barraca é verde Pepinos são verdes E o crocodilo no zoológico também Crocodilos são verdes Como o brócolis e o abacate Eles são verdes, sim, todos verdes Minha mala está cheia de coisas verdes Sim, oh sim, oh sim Ei! Vermelho Amarelo Amarelo Verde Muito bem, crianças! Lúcia, chefe A bebezinha quer se tornar uma chefe Oh sim, oh sim, é a melhor ideia Corta, corta, corta Ela se diverte tanto A bebê pode cortar as frutas sozinha Não, não, é muito difícil Ok, ok, eu vou fazer isso A bebezinha quer se tornar uma chefe Oh sim, oh sim, é a melhor ideia Tritura, tritura Ela se diverte tanto Agora pode triturar as frutas sozinha Oh não, eu não consigo A bebezinha quer se tornar uma chefe Oh sim, oh sim, é a melhor ideia Vira, vira, vira Ela se diverte tanto Agora pode cozinhar Sua comida também Brincar com ela é tão interessante Oh sim, oh sim, é a melhor ideia Para de me irritar Oh sim, oh sim, é a melhor ideia Pessoal, qual a deve escolher? Penicos para bebê O bebê precisa fazer cocô Fazer cocô, fazer cocô O bebê usa o penico quente Mas esse não pode usar O bebê precisa fazer cocô Penico quente, penico quente O bebê usa o penico quente Mas esse não pode usar O bebê precisa fazer cocô O bebê precisa fazer cocô Fazer cocô, fazer cocô O bebê usa o penico frio Mas esse não pode usar O bebê precisa fazer cocô Penico frio, penico frio O bebê usa o penico frio Mas esse não pode usar O penico frio não é uma escolha assada Por favor, escolha outro Ok, ok, eu entendi O bebê precisa fazer cocô Fazer cocô, fazer cocô O bebê usa o penico de bebê Você pode usar esse sim O bebê precisa fazer cocô Penico de bebê, penico de bebê O bebê usa o penico de bebê Você pode usar esse sim Você está se sentindo bem? Pessoal, obrigado por me ajudarem Qual penico vocês mais gostaram? Lucy, arrume seu quarto Lucy, escove seus dentes Lucy, coma verduras Ninguém me ama Todo mundo te ama Lucy! Escolho a minha verdadeira família Ou as a de marionete Vou escolher a de marionetes Porque eles me amam Eu amo minha família Marionete Porque eles me amam sim Eu amo minha família Marionete Eles têm amor por mim Pegue isso e diverta-se Obrigada, mamãe! Escolho a minha verdadeira família Ou as a de marionete Vou escolher a de marionetes Porque eles me amam Eu amo minha família Marionete Porque eles me amam sim Eu amo minha família Marionete Eles têm amor por mim Filha, hora de dormir Sim! Papai, eu não quero escovar os meus dentes Tudo bem, filhinha Escolho a minha verdadeira família Ou as a de marionete Vou escolher a de marionetes Porque eles me amam Eu amo minha família Marionete Porque eles me amam sim Eu amo minha família Marionete Eles têm amor por mim Mamãe Mamãe Papai Golfo Me ajudem Escolho a minha Verdadeira família Ou as a de marionete Vou escolher A de verdade Eles têm amor por mim Eu amo minha família De verdade Se importam e cuidam de mim Eu amo minha família De verdade Eles dão o melhor pra mim Desculpa a todos Agora sei que vocês só querem o melhor para mim Todo mundo te ama, Lucy Me ajude a escolher a imagem correta A alimentação do bebê A bebê está com fome Se apresse A bebê está com fome Espaguete darei Mas ela não gostou Não, 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 não Isso não quer Não, 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 não Se ela não gostou Quais são as opções Essa ela não aprovou Essa não foi uma boa escolha, pessoal Você está brincando? A bebê está com fome Se apresse A bebê está com fome E verduras darei Mas ela não gostou Não, 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 não Isso não quer Não, 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 não Se ela não gostou Se ela não gostou Quais são as opções Vou tentar dar leite Ela gostou muito Ia, 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 ia Acertamos Ia, 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 ia Ela gostou muito Precisarei de mais leite Para beber Boa escolha, pessoal O que acharam desse jogo? Super bebê Super, super, bebê Super, super, bebê O bebê é super forte Super, super, bebê O bebê é super forte Super, super, bebê Super, super, bebê Super, super, bebê Super, super, bebê Tão forte Mas é legal, UFO Acho que o troféu era meu Super, super, bebê Super, super, bebê O bebê é super forte Super, super, bebê O bebê é super forte Super, super, bebê Super, super, bebê Super, super, bebê Super, super, bebê Tão forte Então para quem será aquele troféu? Para mim Super, super, bebê Super, super, bebê O bebê é super forte Super, super, bebê O bebê é super forte Super, super, bebê Super, super, bebê Super, super, bebê Super, super, bebê Tão forte Ei, pessoal! O que estão fazendo? Como você conseguiu isso? Pessoal, você tem alguma história engraçada com seus amigos? Por favor, nos conte! Princesa Lucy! Ei, maninho! Por favor! Quero ser uma linda princesa! Eu quero ser uma princesa! Uma linda e amável princesa! Vou te ajudar a se tornar uma princesa! Já espera um pouco, yeah! Xa-la-la-la, o vestido faremos! Xa-la-la-la, corta de colando! Xa-la-la-la, o vestido está pronto! Oh, yeah! Eu sou a princesa Lucy! Não se preocupe, princesa! Vou te deixar muito bonita! Eu quero ser uma princesa! Uma linda e amável princesa! Vou te ajudar a se tornar uma princesa! Tu espera um pouco, yeah! Xa-la-la-la-la, vamos te maquiando! Xa-la-la-la, pintando e pintando! Xa-la-la-la, a maquiagem está pronta! Oh, yeah! Eu sou a princesa Lucy! O que houve, crianças? Eu quero ser uma princesa! Uma linda e amável princesa! Toda menina já é uma princesa! Só que peraí, yeah! Xa-la-la-la, vamos fazer um vestido! Xa-la-la-la, cortando e costurando! Xa-la-la-la, adicionando flores! Você está muito linda! Xa-la-la-la, cortando e costurando! Não, mas eu estou horrível! Eu quero ser uma princesa! Uma linda e amável princesa! Toda menina já é uma princesa! Só que peraí, yeah! Xa-la-la-la, vamos nos maquiar! Xa-la-la-la, vamos pintar e pintar! Xa-la-la-la, maquiagem está pronta! Você está muito linda! Oh, obrigada, amanteadora! Lucy! Você é a mais linda princesa! A boa, irmã! Cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-ca-ca! Cu-cu-cu-cu-cu-ca-ca! Bebê Arteiro! Ops! O bebê precisa trocar a tronda! Cu-cu-ca-ca! Cu-cu-cu-cu-cu-ca-ca! Cu-cu-ca-ca! Eu não posso cuidar do bebê Eu não posso ser um desastre Gu 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 Gu, 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 gu Eba! Eu consegui! Vamos encontrar a alegria, Joy! Onde está a Joy? Onde ela foi? Onde está a Joy? Não consigo vê-la Onde está a Joy? Onde ela foi? Onde está você, Joy? É a Joy, ó, é a Joy Não, 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 é a tristeza Uh, 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 é a tristeza Vamos encontrar a Joy Você gostaria de encontrar a Joy comigo? Onde está a Joy? Onde ela foi? Onde está a Joy? Não consigo vê-la Onde está a Joy? Onde ela foi? Onde está você, Joy? É a Joy, ó, é a Joy Não, 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 é a raiva Uh, 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 é a raiva Vamos encontrar a Joy Raiva, me ajude a encontrar a Joy Onde está a Joy? Onde ela foi? Onde está a Joy? Não consigo vê-la Onde está a Joy? Onde ela foi? Onde está a Joy? Onde está a Joy, ó, é a Joy A Joy está aqui, a Joy está aqui Estou feliz, muito feliz Vamos todos nos divertir Encontrei você! Lucy, me desculpe por quebrar seus brinquedos Vamos brincar juntos Parabéns, Lucy! Parabéns para Lucy Parabéns para Lucy Vamos fazer uma surpresa Parabéns para Lucy Parabéns para Lucy Parabéns para Lucy Vamos fazer uma surpresa Parabéns para Lucy Saudade dele! Aqui, beba isso e você se sentirá melhor Parabéns para Lucy Parabéns para Lucy Parabéns para Lucy Vamos fazer uma surpresa Parabéns para Lucy Parabéns para Lucy Parabéns para Lucy Vamos fazer uma surpresa Parabéns para Lucy Por que ninguém vem para minha festa de aniversário? Parabéns para a Lucy Parabéns para a Lucy Vamos fazer uma surpresa Parabéns para a Lucy Parabéns para a Lucy Parabéns para a Lucy Vamos fazer uma surpresa Parabéns para a Lucy Oh não! Agora é tarde demais! Repressa, mamãe! Parabéns para a Lucy Parabéns para a Lucy Vamos fazer uma surpresa Parabéns para a Lucy Parabéns para a Lucy Parabéns para a Lucy Vamos fazer uma surpresa Parabéns para a Lucy Eu pensei que ninguém viria Feliz aniversário, Lucy! Eu e minha clone Nos parecemos Quase somos iguais Ela me imita A todo momento E isso me diverte Me copiando Me copiando Me copiando Mas houve algo de errado aqui Me copiando Me copiando E a bagunça ficou pra mim Robô! Eu preciso te ensinar muitas coisas! Lucy! Lembre-se de limpar o quarto! Eu e minha clone Eu e minha clone Nos parecemos Quase somos iguais Ela me imita A todo momento E isso me diverte Me copiando Me copiando Mas houve algo de errado aqui Me copiando Me copiando E a bagunça E a bagunça ficou pra mim E a bagunça ficou pra mim Estou em casa Eu te dou outra chance Eu e minha clone Eu e minha clone Nos parecemos Quase somos iguais Ela me imita A todo momento E isso me diverte Me copiando Me copiando Mas houve algo de errado aqui Me copiando Me copiando E a bagunça ficou pra mim Você estrega tudo Lucy, ninguém é perfeito Olha, a robô quer brincar com você Sinto muito Podemos comer juntas? O bebê que controla os pais Uá, uá, uá Bebê só chora Uá, uá, uá Bebê só chora Oh, não, não Oh, bebê Lucy Pois a mamãe sob controle Uá, uá, uá Uá, uá, uá É assim que um bebê controla os pais Uá, uá, uá Uá, uá, uá É assim que um bebê controla os pais Uá, uá, uá Eu tô ficando com medo dessa bebê Ela tá controlando a minha mãe Uá, uá, uá Bebê só chora Uá, uá, uá Bebê só chora Oh, não, não Oh, bebê Lucy Pois o papai sob controle Uá, uá, uá Uá, uá, uá É assim que um bebê controla os pais Uá, uá, uá Uá, uá, uá É assim que um bebê controla os pais Talvez isso impeça eles de ouvir o choro dela Uá, uá, uá Bebê só chora Uá, uá, uá Bebê só chora Ha, ha, ha Oh, bebê Lucy Agora não controla mais Uá, uá, uá Uá, uá, uá Alguma coisa aconteceu Uá, uá, uá Uá, uá, uá Mamãe! Papai! Acordem! Por que não conseguimos ouvir nada? Quando vocês escutam o choro da Lucy Vocês sempre me deixam e vão até ela Quando a bebê chora é um sinal que ela precisa de ajuda Amamos vocês dois Você sumiu A tarefa do papai se cansou Bebê só quer fazê-lo feliz Se atrapalhou e fez sujeira Papai bravo está E bebê sumiu Eu queria ter um robô mais legal Ufa, 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 ufa E bebê quer ajudá-lo a ter Se atrapalhou e fez sujeira O ufo bravo está e bebê sumiu Bebê Lucie tão triste ficou Achou que todos lhe abandonaram Não, não, bebê, te amamos demais Desculpe, bebê, volte para nós Por que você está aqui? Porque vocês não me amam mais O ufo papai não entenderão Bebê só quer fazê-los felizes Se atrapalhou e fez sujeira Todos bravos estão e bebê chorou Desculpe, Lucie Entendi você errado E aí, vocês ainda me amam O ufo, brinque comigo Estou ocupado, brinco com você mais tarde Brinque comigo, brinque comigo Não incomode, Lucie Brinca, brinca, brinca Brinca comigo Brinca, brinca, brinca Brinca comigo Só quero brincar com você Não! Ah, por favor, por favor, brinca sim Desculpe, Lucie Agora não pode esperar por mim Estou trabalhando, não perturbe Brinco com você Brinco com você depois Sim! Papai, brinque comigo Desculpe, Lucie Mas estou trabalhando agora Não! Brinca, brinca, brinca Brinca, brinca comigo Brinca, brinca, brinca Brinca comigo Só quero brincar com você Ah, por favor, por favor, brinca sim Desculpe, Lucie Agora não pode esperar por mim Estou trabalhando, não perturbe Brinco com você depois Sim! Mãe! Brinca, brinca, brinca Brinca comigo Brinca, brinca, brinca Brinca comigo Só quero brincar com você Oh, por favor, por favor, brinca sim Desculpe, Lucie Cansada estou Pode esperar por mim Não incomode sua mãe, Lucie Ela brinca com você depois Eu sinto muito Lembre-se Não incomode ninguém quando estiver trabalhando ou relaxando, querida Sim! Vamos brincar, Lucie! Uaaaaaah! Transcrição e Legendas Pedro Negri